Oi gente, eu sou a Xayla Alex e no vlog de hoje estou com a minha irmã, Ashley, e no vlog de hoje vai ser Acerte a pergunta e ganhe dinheiro. Bem gente, aqui tem um filho de dinheiro, como vocês podem ver, e vai ser o seguinte, o meu pai vai fazer as perguntas e tipo assim, quem falar primeiro ganha dinheiro, mas quem não fala primeiro vai ficar sem pegar dinheiro, entendeu? Então vai ser isso. Então, eu vou fazer perguntas sobre geografia. Não, eu sou péssima. Estou ferrada. Geografia, vamos ver quantos tem aqui, então vai ser quantas perguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perguntas, vamos ver quem ganha mais, lembrando quanto dinheiro é real. Vocês podem pegar o dinheiro e comida só aí. Não pode ser em português não. Não, vamos lá. Valendo, vamos lá primeiro. Vai ser sobre estados e capitais. Eu não sei Eu não sei, eu não sei Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver como é que eu faço aqui Vai lá tão simples, por favor Tá, começando Qual a capital De Santa Catarina Ei, tu me esqueci É, calma aí Santa Catarina Nossa, eu esqueci, é Espírito Santo não Santa Catarina Nada Rapaz, vamos lá Qual a capital Do Paraná Eu não tô boa em geografia Nossa, depois eu vou botar uma facinha aqui Tá, bem fácil Qual a capital De Goiana Goiá Goiá Oh, não, eu errei, eu errei Não vale, peraí Qual a capital De Distrito Federal Brasília, não, Brasília não Não é Brasília É ou não? Não Tinha acertado Era Brasília Era Brasília Mas eu falei, não, não, não Eu falei, não foi É o que eu encontro Conte, se vocês foram Vocês foram pra essa praia Qual a capital Qual é a capital Sexta série Sexta série A gente tá vendo isso aqui É muito tempo Eu já tô terminando Olha, essa é fácil também Qual é a capital Da Paraíba Ah, não é burro Não, não, não Peraí, rapaz A capital Nossa, eu esqueci Que isso, gente Paraíba Acertou Vamos lá Qual é a capital Do Ceará 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 Ceará, gente Ceará Não sei Eu gostar Amazona Ceará Pai Bota em outra matéria Por favor Tá, vamos terminar Essa parte aqui Ceará Acertar mais um Ceará, pronto Qual é a capital De Segipe Não Rapaz Essa é fácil Essa é a terra da gente Pernambuco Qual é a capital De Pernambuco Acertou Tem que acertar Eu deixei de bondade Qual é a capital Da Bahia Eita Olha Qual é a capital Do Maranhão Maranhão Peraí, pai Amazonas Não, Mato Grosso Mato Grosso Qual é a capital Do Piauí Nu Não É muito Acertou Piauí Ela perguntou Não, ela não Não, não É do Piauí Tá certo Não acertou Não confirmou Qual é a capital Do Piauí É outro nome É isso aqui Outra matéria Era Teresina Gente Era Vamos usar o mais fácil Aqui Qual é Essa é fácil Qual é a capital De São Paulo São Paulo Acertou A capital De Espírito Santo É Não Era Vitória Era Vitória Agora vamos Voltar na matéria Vocês querem o que? Português Português Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô aqui Deixa eu ver aqui Qual é Qual é a letra Que antecede A letra O Noir Tava desfocando aqui É o que? N Não, era N Mas tá bom Não, mas você terminou a pergunta? Não É porque também Tá embaçando aqui pra mim Deixa eu ver Eu tô aqui Olha Qual Essa aí Eu acho que vocês vão saber não Olha aqui A resposta Olha De qual De qual Banda de rock Que o cantor Freddie Mercury Foi vocalista Acertou Que pena Que pena Eu também não entendi Português Olha lá Qual é o único País O animal Coalave Vive Não, pai Coala, né? É, coala O coala Vamos lá A América É, pa Não Ásia Era Austrália Olha, se fala Eu tô confundendo Se geografia não, gente É, pai Essa é fácil, viu? Essa é fácil Tem que ser rápido Qual a floresta tropical Mais extensa? Amazônia Eu pensei Olha Chimareta Olha Olha aqui Essa vamos ver Olha Qual o metal mais caro do mundo Esse é difícil Ferro Diamante Metal É estranho É o nome É ródio Nunca ouvi falar Muito bem Eu conheço Não, eu li errado todo dia Olha Primogênito É o nome dado A qual filho do casal Primogênito Terceiro Acertou Ashley Primeiro filho Então Ashley Ashley é minha primogênica É mesmo Mais velho Primo É Ashley é minha primogênica É minha primeira filha Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outra faça aqui O único jogo que eu vou ganhar Qual país tem como capital a cidade de Lisboa? É... Espanha Não Eita senhor Portugal Acertou É um chute No Portugal Melhor do que Neymar Vamos lá Vamos lá Esse é o único jogo que eu ia ganhar Essa é muito fácil Eu só chutei, eu juro Eu não sabia Deixa eu ver aqui, gente Eu tô aqui Esse é massa Esse eu acho que eu sei qual é Esse é fácil Qual o país mais populoso do mundo? China Acertou É isso Fazer assim agora A última pergunta para a Sharda Será acertar aí duas para a Ashley Vamos lá Então bem, bem difícil Na mitologia grega Zeus era filho de quem? Hades Hades, peraí Hades Zeus Sim Adão É, não sei não É... Zeus era filho de quem? Sei não, pai Não sei nem porque eu sou o filho direito Era filho de quem? Cronos Eu sei lá quem é esse Eu também não sei Eu acho que eu vou tudo em pista aqui Que essa é a última Deixa eu ver aqui Essa é fácil Qual é o principal rio da cidade de São Paulo? Riva Parime Acertou, Ashley Eita, agora sim Pai, por favor Faça a mais fácil possível Por favor Essa aqui é sobre a energia Energia? Isso Isso É, peraí Hidrelétrica Deixa eu falar É sobre a energia Vamos lá Vamos lá Não, pai Não fala não Peraí, peraí Como é o nome Da energia Da energia Gerada Não pode falar Até eu terminar Pelo Vitor Foi as duas Foi as duas Foi as duas Então Desempatar Você ajudou Não, Paula Isso, Maria Não, mas eu falo Manda falar Algum nome Com alguma letra Tá Deixa eu pegar Você gritou mais alto Vou estar aqui mais pesado Eu estou ali mais alto também Entenda Eu estou sem voz Essa é difícil Não, pai É um fácil Como é chamado Um ângulo de 90 graus Acertou Ashley 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 ganhou Ângulo reto Agora conta Quanto foi que Ashley Recebeu E a Shire Mas tem esse ainda Tem esse ainda Ele pode ganhar 200, 300 400 Ah, pois está certo Então vamos lá Tem esse aqui Você pode ganhar esse É Fio Bonitinho Fai, eu só estou fazendo Pergunta para Ashley Estou não Estou não Está sim O que é que banda de rock Tem a ver Não, me diga Não, me diga Só me diga Essa é fácil Eu faço Outra fácil Essa é fácil Faço Olha Como é chamado Maior osso Do corpo humano FEMUR Acertou Eu vi isso ontem Ontem É o FEMUR Isso eu aprendi Na terceira série Vamos lá Quanto é que deu Vamos lá O que deu 300 300 450 70 82 82 82 82 82 82 Da quanto 800 900 Ficou empatado 900 e pouco O que você vai fazer com o seu dinheiro O que você vai fazer com o seu dinheiro Comprar açaí E você vai fazer com o seu dinheiro Não sei Então gente Então gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deem ideias de vídeos no próximo vídeo também Vai no canal Dessa menina que eu não conheço Assista uma ex Vai no Instagram dela também No meu Instagram E no meu Facebook também O link vai estar onde? Na descrição do vídeo Então é isso Beijos e até o próximo vídeo Olha Vai ter vídeo Tu mostrando óculos Ou não? Se eles quiserem Bota aí Então vocês comentam aí Se quiserem O vídeo Ela mostrando O óculos novo Gente Que tá pra chegar Então Tchau Fui 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 Fui